Olá pessoal, tudo bem? Deixe seu comentário pois, ele é muito importante, e sejam muito bem-vindos ao canal. A atriz Luana Piovani deixou o clima, paz e amor com o seu ex Pedro Scooby. A loira gravou uma série de stories visivelmente irritada depois que o surfista ignorou suas ligações e deixou claro que o pai das crianças não tem seguido as suas responsabilidades. Vou deixar esse recado aqui porque você não quis me atender, você está bravinho porque esqueceu das suas responsabilidades. Tem que dar o remédio da anemia do Dom todo dia, tá? Porque não adianta trazer do Brasil e deixar em casa. E tem que levá-lo pra tomar vacina, porque ele está sem aula essa semana, começou ela. E eu, mesmo tendo trabalhado até agora, saindo agora, estou preocupada com a tua responsabilidade. Obrigada. De nada querido, concluiu. Eles são pais dos gêmeos Ben e Liz e de Dom. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.